Boa noite, Alexandre. Eu comecei este ano e todos os fornecedores que tenho no momento trabalham com um pedido mínimo, média de 40 a 50 peças, o que inviabiliza este planejamento de pequenas reposições. O que você sugere? Primeiro de tudo, você pode tentar encontrar outros fornecedores. Mesmo que você falou que é o que você tem na mão agora, mas nunca pare de procurar. Nunca pare de estar buscando novos fornecedores, porque você vai achar. E conforme você depois construir uma curva A, curva A são os itens que fazem 80% do seu faturamento, tá bom? Então, por exemplo, vendo muito essa toalhinha aqui rosa. Cara, eu posso encontrar pessoas que façam essa toalha rosa e não necessariamente o meu fornecedor, daqui para frente, conforme você construir isso, pode melhorar a tua compra. Mas nesse momento, o que eu faria? Primeiro, entenda se você precisa trabalhar com toda a grade de variações. Se você for obrigado, você vai ter que entender qual grade de variação que vai para uma queima. Então, você faria dois anúncios no Marketplace. Eu vou pegar um exemplo de calçado, que acho que vai ficar mais fácil, só para a gente elucidar aqui. Pô, não vende tanto calçado feminino do 39 ao 41, né? 38 ao 41 já não vende, né? É difícil uma mulher com pé 39, 38, 41 ali dentro. Então, eu vou ter um anúncio que eu vou vender mais barato, já que eu tenho que comprar a grade inteira, os calçados do 39 ao 41. E eu vou ter um outro anúncio, que é da grade filé, vamos dizer assim, que é a grade 34, 35, 36, 37, que é o que eu mais vendo. Efetivamente, eu trabalho com duas estratégias. O produto que gira menos, eu queimo já. Eu já sei que eu não vou ter margem, mas eu preciso girar o lote inteiro. E o produto que eu sei que eu posso garantir a margem, eu garanto a margem. Ah, Lê, mas e se o cara comprar o 41 e quiser trocar pelo 37? Cara, não tenho disponível esse produto naquela condição. Já está no anúncio, entendeu? Então, você não está sendo errada, efetivamente, em fazer esse tipo de estratégia. Outro ponto. Eu não atuaria com um mix tão amplo. O ideal é você tentar fazer uma pesquisa de mercado para entender quais têm a maior tendência de sair para você focar o teu capital. Você tem que entender até onde você pode ampliar ele. Se eu comprar dois lotes fechados, eu tenho capital para comprar mais dois. Então, tá, começa com esses dois. Aí tem que entender, eu não sei se as estampas são diferentes dentro dessas 40 e 50 peças, porque isso muda a nossa estratégia efetivamente, tá? E outro ponto. Se as estampas forem diferentes ou se a sua profundidade por estampa ou por numeração for rasa, opte por ter anúncios com mais variações dentro. Digamos que você vai fazer um anúncio de camisetas de rock. Por quê? Porque você não perde a relevância. Quando acabar do Metallica, do Slipknot, continua vendendo. Voltou a do Metallica, você reativa ali dentro, tá? São algumas saídas para esse cenário. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri